O dia do vendedor lojista é comemorado no dia 30 de agosto. A profissão de vendas é uma das mais antigas do mundo. Vender é tão ou mais importante do que produzir ou criar produtos e serviços. Trata-se do envolvimento, domínio e a utilização de vários princípios e técnicas. Técnicas essas que são ensinadas em cursos de qualificação de vendedores. O vendedor hoje precisa se atualizar não só na área de vendas, mas também na área da comunicação. Precisa se atualizar com relação à gestão dos processos, enfim. E o SENAC tem alguns cursos que podem contribuir com isso. Tem cursos de comércio, a gente trabalha com excelência no atendimento, trabalha com cursos mais voltados para vendas, técnicas de vendas e negociação, por exemplo. Na área da comunicação, que também é muito importante, até porque lida bastante com o público. A gente tem o dicção, distribuição e oratória. Bom, como perfil profissional, a gente precisa traçar uma questão de uma pessoa comunicativa e que cada vez mais goste de trabalhar com pessoas. É impossível um vendedor hoje que não trabalha com pessoas, com indivíduos, com seres humanos. E muitas vezes a gente se depara com uma questão de que, ah, foi o que apareceu aí, estava precisando de vendedor e tal, entrei, o gerente gostou de mim e eu estou aí. Mas eu não tenho muito essa percepção, de fato, do que eu preciso, quais são as qualificações, onde é que eu me enquadro. Então a gente também passa isso para eles em sala de aula. E muitas vezes o aluno acaba se deparando que, putz, cara, não é bem isso que eu quero mesmo da minha vida. Ou, pá, que legal, eu já estou no sentido e vou dar continuidade, vou continuar me qualificando. Maicon é um exemplo de quem iniciou no ramo de venda sem experiência. Fez um curso de vendedor e hoje ama a profissão. A gerente estava lá e eu falei, olha, tu não está precisando de vendedor, né? Ela assim, estou, tenho experiência? Não, mas eu tenho vontade de aprender. Ela assim, então eu vou te dar essa chance, me traz um currículo amanhã. Trouxe o currículo lá, fiz o curso, a loja de Colômbia, que eles têm para iniciar e seguir. Bati meta no segundo mês já e fui indo. Maicon gostou tanto da profissão que utiliza o seu tempo livre para vender ainda mais. Criou uma página pessoal para divulgar produtos e promoções nas redes sociais. Eu criei a página a partir da ideia que um amigo meu esteve em Novo Hamburgo, né? Ele tinha uma página, ele criou a página da loja porque a loja de Colômbia não tinha essa questão de página. Então eu pensei, eu vou criar uma página de vendedor. Porque se um dia eu não trabalhasse mais nas lojas de Colômbia, a página sempre continuaria lá, meus clientes continuaram lá. Mas a ideia inicial era criar uma página para divulgar as promoções da loja. E fui lá, criei Maicon, vendedor, né? E vinculei a loja de Colômbia e deu certo. Ela está postando minhas promoções lá toda semana, quase. Você gosta de ser vendedor, então? Gosto, gosto dessa interatividade de pessoas, porque não é um serviço que tu fica assim repetitivo. É sempre uma emoção diferente, né?